E ainda falando em Ciências Sem Fronteiras, foram prorrogadas até 6 de dezembro as inscrições para o programa. As chamadas se destinam a 20 países. O programa concede bolsas de estudo no exterior para estudantes de graduação e pós-graduação na área de Ciência e Tecnologia. Para participar, o candidato tem que ter obtido nota mínima no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, apresentar teste de proficiência no idioma aceito pela Instituição de Destino e ter realizado no mínimo 20% e no máximo 90% da grade curricular do curso. Para mais informações, acesse o site do Ciências Sem Fronteiras.